Com mais de 20 anos de parceria com o município de Lábrea, a ONG e a Associação Comitê Ipiranga traz um novo projeto para as comunidades ribeirinhas, visando a luta contra a ranceníase. Primeiro porque eu acho que são cidadãos que merecem toda a atenção do mundo, e este projeto é um projeto muito bonito, que pretende fazer um trabalho de educação para a saúde. E esta região do Purus é uma região que tem uma logística muito complicada, muito difícil, estas pessoas vivem muito isoladas, então eu acho que era uma possibilidade para nós e para eles de ter essa oportunidade de trabalhar juntos, eu acho que era uma necessidade também de olhar para eles e trabalhar com eles, eu acho que fundamentalmente por isso, eles precisam e a gente tem que ir aonde eles precisam. Eu acho muito importante porque é uma oportunidade que as pessoas têm de estar fazendo o exame, de estar conhecendo mais sobre a doença, que muitas das vezes a gente fala, comunica a eles para ir na cidade fazer o exame e eles não tem como ir, às vezes porque não tem condições, e com a equipe aqui, tudo facilita para eles. Com a grande extensão territorial, a logística das comunidades ribeirinhas se torna difícil e o deslocamento até a sede do município oneroso. Com o projeto indo para as comunidades e equipes locais capacitadas para atender, o trabalho dá resultados positivos. Para o município de Labria, está sendo um grande prestígio receber esse projeto de incentivo à prevenção, a rancenias, pelo histórico que Labria tem, pela equipe que atua no município, é uma valorização dos profissionais que já trabalham há anos nessa luta, então é uma grande oportunidade de a gente mostrar para a população que é possível sim curar a rancenias e eliminar do município de Labria. A comunidade Barranco do Bosque, no Médio Purus, realizou pela primeira vez o lançamento da campanha Escola de Saúde e Vida, da Associação Comitê Ipiranga, pela erradicação da rancenias, a nível internacional e agora nacional. Dom Santiago ressaltou a importância do projeto e reafirmou a contribuição da igreja. A contribuição da nossa igreja é disponibilidade total para o que eles precisar. Nossa prelacía está carente de quase todo. Então, quando recebemos qualquer ajuda, nós estamos prontos para sumar, estamos prontos para que nosso povo tenha essa atenção que não nos chega por outros meios. Então, que uma ONG internacional coloque seus olhos em nossa prelacía é de agradecer e de colaborar. A igreja está lá, olhando pelo povo. O povo precisa. Nossos fiéis, às vezes, estão carentes do mais necessário. E quando nós recebemos, nós temos que colaborar e sumar. Samara Said de Labre Amazonas para a Rede Vida de Televisão.